O número de roubos e furtos de caminhões aumentou 25% nas últimas duas semanas. Por quê? Já falei, já expliquei, porque os caminhoneiros seguem trabalhando e os bandidos não param, não tem quarentena pra eles. E eles vão pra onde tem oportunidade. O que é? Caminhoneiro que continua circulando, farmácia que continua aberta, supermercado que continua aberto. Pois bem, os bandidos estão de olho nas cargas. Já eram valorizadas antes. Nesse período de pandemia, elas têm ainda mais importância para os criminosos. Roda a reportagem. Os roubos e furtos de veículos no geral aumentaram 12,35% em todo o país nas últimas duas semanas em relação à quinzena anterior. Já as ocorrências com caminhões tiveram um crescimento ainda maior no período, de 25%. Na contramão de que todos nós estávamos praticando a quarentena, em casa, se resguardando, muitos dos caminhoneiros, das transportadoras mantiveram as suas operações normais pra conseguir manter o abastecimento por todo o país. Uma transportadora de Santa Catarina entrou para as estatísticas. A proprietária conta que um funcionário roubou um caminhão da empresa no último dia 21, além da carga e do pagamento pela entrega. O dono deste veículo, avaliado em 100 mil reais, teve mais sorte. A polícia o encontrou em Santos, litoral paulista, horas depois do assalto. Esses veículos pesados e essas cargas pelo qual eles estão transportando acabaram ficando no holofote dessas quadrilhas que são especializadas em roubo e furto de veículos pesados. Na quarta-feira passada, o roubo de um caminhão com carga de carnes causou tiros e correria no meio da rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Aí, ó, pegaram. A partir do momento que a gente viu o assaltante com a arma em punha, a gente efetuamos alguns disparos contra o pneu do caminhão. O criminoso só parou depois que saiu da pista. Mesmo assim, ainda tentou correr, mas foi atingido. Ele permanece no hospital, porém com uma escolta policial. O tiroteio aconteceu em meio aos motoristas. Nenhum dos guardas que estavam ali sob minha responsabilidade se machucaram, nem as vítimas que estavam dentro do caminhão. Um alívio para uma classe de trabalhadores tão essenciais. Ainda mais agora. Todos esses caminhoneiros, esses transportadores, continuam mesmo com os riscos expostos de pandemia, de coronavírus, eles continuam prestando serviço à sociedade. que é continuar mantendo o abastecimento por todo o país.